Música Olá, bem-vindos ao Zarco Referências, um programa onde podes partilhar experiências e debater temas da atualidade. Criar e mostrar referências são os nossos objetivos. Crescer em conjunto, partilhar metodologias de trabalho, tornar a escola um espaço ainda mais agradável. Forçar os valores da nossa comunidade, construir e aumentar patrimônio, crescer numa escola melhor. A escola da experiência pode ser a mais educativa. Música É verdade que não podemos encontrar a escola ideal, mas se colaborares podes valorizar a tua, crescer em equilíbrio e construir mais uma família. Música 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 Música